E por aqui trazemos agora os dados do Departamento de Agricultura norte-americano que divulgou nesta quinta-feira os números de vendas e exportações para a semana encerrada em 22 de fevereiro. No caso do milho, o volume continua bem interessante, totalizou 1 milhão 752 mil toneladas nessa semana. Confira conosco como é que ficou então essa situação. Semana encerrada em 22 de fevereiro, teve um total de 1 milhão 752 mil 996 toneladas de milho. A safra total totalizou 39 milhões e 300 mil toneladas. Meta de exportação de milho dos Estados Unidos, ela é mais tímida, 48 milhões e 900 mil toneladas para a safra atual, de acordo com os dados também de vendas e exportações e de oferta e demanda do próprio Departamento de Agricultura norte-americano. Nós vamos acompanhar agora como é que vem esses negócios com milho na Bolsa de Chicago. Você acompanha conosco. Milho em Chicago, que tem apresentado números mais interessantes nos últimos dias, hoje permanece com o seu movimento de alta. Posição de março a 3 dólares 74 centos por bushel, vem agora com uma alta de 0,13%, chegando a 3,75. Posição de maio a 3 dólares 83 centos por bushel, alta de 0,26%. Julho a 3 dólares 90 centos por bushel, com alta de 0,19%. Setembro, 3 dólares 95 centos mais 75 por bushel, com alta de 0,18%. Assim ficam os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Neste momento, você tem aqui conosco uma situação que vai mostrando um mercado um pouco mais aquecido para o milho, negociado no cenário internacional. É o que nós vamos trazendo aqui no Agricultura BR, você acompanha diariamente.